Tu eras a luz que iluminou os olhos meus E eu sono quem falava os sonhos teus Era essa luz que eu tinha em meu viver E um caminho sem estrada pra correr Vem comigo, eu te espero Vem trazer o que eu quero Seu carinho, seu amor, sua paixão A vida inteira pra alegrar meu coração Me diz por que você esquece um grande amor Fala por que tu não queres meu calor Em teu caminho outros braços encontrastes E em minha vida só tristeza tu deixaste Siga em frente, vai andando Vai sorrindo ou vai chorando Segue o caminho e é longo, podes crer E na verdade os sonhos podem até morrer Tenho certeza que tu sabes que eu te quis Eu estou certo que você foi bem feliz Se na verdade eu te magoei foi sem querer Te peço agora que é difícil eu sofrer Eu entendo E você já não presta o meu querer Vai em frente no caminho que escolheu Nunca lamentes o amor que tu perdeu E você já não presta o meu querer E você já não presta o meu querer Obrigado.